Oiê gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo sobre a classificação dos cabelos e eu queria primeiro falar pra vocês que os cabelos podem ser classificados de várias formas pode ser pela sua curvatura, que é o que a gente vai falar hoje pode ser também pela sua porosidade, densidade e espessura de fio então vários fatores interferem aí na classificação do seu cabelo mas eu acho que se você é ondulada, cacheada ou crespa esse vídeo pode te ajudar a descobrir qual é o seu tipo de curvatura existem quatro tipos de curvatura, quatro, na verdade eu vou falar um pouco mais sobre isso no final desse vídeo pra vocês, mas a gente tá mais habituado a conhecer quatro tipos de curvatura o tipo 1 são os cabelos lisos, o tipo 2 são os cabelos ondulados o tipo 3 são os cabelos cacheados e o tipo 4 são os cabelos crespos é completamente normal você ter mais de um tipo de curvatura no seu cabelo você ter um tipo de cabelo 3A, 3B, 3A, 2C se você não tá entendendo nada, fica tranquilo que eu vou explicar certinho como isso funciona mas saiba que você pode sim ter mais de um, mais de dois, mais de três tipos de curvatura em um cabelo só pra identificar a curvatura do seu cabelo é muito importante que ele esteja seco, finalizado e saudável por que que eu falo saudável? se você estiver em transição, o seu cabelo não vai ter a curvatura real, a curvatura natural se você passou por uma descoloração, seu cabelo tá elástico, ele não vai ter o tipo de curvatura real dele o tipo de curvatura natural do seu fio se você tá passando pela transição, eu indico que você aguarde o final da transição pra tentar descobrir qual é o seu tipo de curvatura e o cabelo quando tá molhado também não mostra a sua curvatura real o seu cabelo vai mostrar qual é a curvatura dele se ele estiver finalizado e totalmente seco os cabelos tipo 1 então são os cabelos lisos são aqueles cabelos que crescem bem alinhados que eles pegam comprimento facilmente não tem fator encolhimento, praticamente não tem frizz são aqueles cabelos tipo indígena, os asiáticos também são cabelos que são totalmente alinhados a cutícula do fio é bem fechadinha e eles são totalmente alinhados eles podem ter volume ou podem não ter volume isso, o que vai determinar é mais a quantidade de fio que tá aí na cabeça é mais a densidade de cabelo e não o formato do cabelo cabelos do tipo 2 são os cabelos ondulados são aqueles cabelos que formam ondas, não formam cachos podem ser oleosos ou podem ser secos podem também apresentar frizz ou menos frizz mas normalmente eles possuem menos frizz do que cabelos cacheados e eles também tem menos sustentação o que seria sustentação? quando você faz um penteado o cabelo desmancha ou quando você quer fazer um corte em camadas ele não fica sustentando o cabelo ele não pega volume com o corte isso é um cabelo que não tem sustentação e é um cabelo que cresce pra baixo é o cabelo ondulado quando se trata de cabelos ondulados a gente tem sempre que pensar em coisas mais leves em produtos mais leves como géis mais líquidos, cremes mais leves, livins, mousses produtos que não vão puxar as ondas pra baixo não vão pesar nas ondas o cabelo então tipo 2A é o cabelo mais aberto é aquele com ondas bem largas tipo o cabelo da Gisele Bündchen que faz ondas largas assim é o cabelo logo depois do cabelo liso é o cabelo que já tem um certo movimento mas ele ainda tem muitas características do cabelo liso é um cabelo que pesa muito fácil é um cabelo que tem pouco frizz e ele pega comprimento muito fácil o cabelo 2B já é um cabelo que tem ondas mais curtinhas como se fossem vários S assim ao longo do fio formando ondas menores cabelos tipo 2B me lembram muito aqueles cabelos de praia que tem um certo volume mas tem ondas mais curtas ao longo do fio e cabelos 2C são cabelos que não chegam a formar a espiral do cacho eles formam mais umas ondas gordinhas assim olha bem espaçadas bem gordinhas mas não chegam a formar cachos realmente e aí a gente entra nos cabelos cacheados os cabelos cacheados são classificados em 3A, 3B e 3C cabelos cacheados normalmente tem mais frizz tem mais volume tem mais sustentação possuem também um ressecamento maior precisam de mais hidratação e nutrição e os produtos indicados para cabelos cacheados são um pouco mais modeladores com a intenção de hidratar e também de fixar o cacho de segurar o cacho no day after então são gelatinas mais grossinhas cremes de pentear livins hidratantes também óleos vegetais, pomadas são produtos que se adaptam muito bem ao cabelo cacheado o cabelo 3A é um dos cabelos mais difíceis de se identificar porque quando ele está molhado ele parece um cabelo totalmente liso mas ele ganha forma quando ele é finalizado e seco a gente tem que lembrar que muito bem gente que nenhum cabelo liso vai ficar cacheado com uma finalização por exemplo, se você fizer dedo liso num cabelo ondulado ele não vai cachear ele vai ficar ondulado se você faz dedo liso num cabelo liso ele não vai cachear e nem vai ondular ele vai ficar liso o cabelo acaba pesando e desmancha aquele dedo liso ele não segura já o cabelo cacheado se você faz um dedo liso ele vai manter a forma então isso que vocês tem que ter em mente quando se trata de classificação de cabelos quando o cabelo está molhado ele perde a forma a água puxa ele para baixo desmancha os cachos então você não pode classificar um cabelo quando ele está molhado isso acontece muito e causa muita confusão para o tipo de cabelo 3A que é o meu tipo de cabelo quando eu apareço aqui com o cabelo molhado muita gente fala assim mas você tem cabelo liso certeza que você fez babyliss nesse cabelo ele nunca ia segurar a caixa achei que ele nunca ia cachear mas gente o cabelo 3A ele é assim mesmo eu tenho cabelo 3A e 2C na minha cabeça e muita gente tem dúvida quanto ao cabelo 3A por conta disso porque ele é um cabelo facilmente modelável ele pega muito fácil o cacho ele define com muita facilidade mas a diferença dele para o cabelo ondulado é que ele forma cachos no formato de espiral ele já forma esses cachos ele não fica só com ondas mesmo quando você finaliza ele sem dedo liso ele vai ficar com o formato de uma espiral de um cacho ele pode ter volume ele pode também ter frizz e ele pode ter um pouco de sustentação mas a sustentação do cabelo cacheado 3A não é igual a de um cabelo 3B, 3C que tem muito mais sustentação o cabelo cresce muito mais com volume e não comprimento o cabelo cacheado 3A ele cresce muito em comprimento e não tanto em volume tanto que quanto mais longo ele fica ele vai perdendo um pouco o volume essas são as características do cabelo 3A então lembrando aqui uma coisa muito importante gente, nenhum tipo de finalização vai criar cachos em um cabelo liso ou ondulado não existe isso de finalização criar cachos em um cabelo a finalização ela só vai modelar os cabelos cacheados ela não vai fazer um cabelo liso ficar cacheado ou um cabelo ondulado ficar cacheado então muitas vezes se você está fazendo uma finalização que dê definição mas o seu cabelo não cacheia é porque provavelmente ele não é cacheado ele pode ser ondulado ele pode ser ondulado ou pode ser crespo cabelos crespos também não costumam ter cachos definidos um detalhe importante também sobre o cabelo tipo 3A é que ele pode nascer um pouco mais liso e ondulado e formar cachos mais no comprimento isso é completamente normal já o cabelo 3B ele nasce cacheado desde a raiz ele já tem um pouco mais de volume de mais sustentação por conta disso por conta de não ser cacheado desde a raiz e ele também forma cachos mais fechadinhos é aquele cacheado bem molinha mesmo que você vê nitidamente a questão do fator encolhimento você puxa e o cabelo volta o cabelo 3C é muito confundido com cabelos crespos mas vocês tem que lembrar que cabelos crespos não formam cachos o cabelo 3C é aquele cabelo que forma cachos bem miudinhos mas ainda é um cacho em formato de espiral então o cabelo 3C ele cresce mais volumoso desde a raiz e ele se enche mais ele pega pouco comprimento comparando com os outros dois tipos de cabelo cacheado ele é um cabelo que fica aí na transição entre o cabelo cacheado e o cabelo crespo então ele forma cachos sim mas ele forma cachos menorzinhos muita gente se confunde com a classificação do cabelo 3C por conta disso acho que o cabelo já é crespo mas não cabelos crespos são aqueles que não definem que não formam cachos em formato de espiral e o cabelo 3C também ele tem várias camadinhas de caixinhos caixinhos pequenos então por isso normalmente ele tem mais volume os cabelos tipo 4 são os cabelos crespos e tem muita polêmica em volta dos cabelos crespos porque algumas pessoas falam que cabelos crespos formam-se em cachos outras pessoas falam que não formam eu sigo uma classificação e eu acho que é a classificação mais real que existe que mostra que cabelos crespos não apresentam cachos nem na pontinha o que acontece muito gente que a gente vê por exemplo youtuber falando que tem cabelo crespo blogueira falando que tem cabelo crespo mas vai ver tem alguns cachinhos em algumas partes do cabelo é porque tem dois tipos de curvatura não é porque o cabelo dela não seja crespo talvez seja crespo sim mas tem mais de um tipo de curvatura então pode ser que aqui embaixo ele seja mais crespo aqui em cima ele seja mais cacheado aqui na frente ele seja mais crespo então isso varia muito cabelo crespo ele tem um outro formato e ele cresce de uma maneira diferente dos cabelos cachados e ondulados quando você pega um fio de cabelo crespo e passa o dedo assim você sente que o seu dedo dá uma tremidinha porque ele tem várias ondinhas nele mesmo no próprio fio e isso acontece com o cabelo crespo desde a raiz o cabelo crespo ele sempre vai sair da raiz crespo ele não vai sair cacheado ou não vai sair liso ou ondulado ele vai sempre sair crespo da raiz quando você pensa em produtos para cabelos crespos você sempre tem que pensar em recuperação em produtos que vão dar força para esse cabelo porque é um cabelo naturalmente mais fragilizado e também é um cabelo naturalmente mais ressecado então óleos vegetais, leave-ins mais leves, muito hidratantes então o cabelo crespo tipo 4A é aquele cabelo que ele tem meio que o formato de uma bobina sabe papel higiênico que ficam várias camadas em um lugar só? é como se o fio se formasse e fosse entrando assim em camadinhas dentro dele mesmo por isso que ele não aparenta tanto comprimento e mais volume o cabelo se enche mais e lembrando, o cabelo cresce, nasce desde a raiz mais crespo o cabelo 4B já tem um formato diferente do cabelo 4A ele forma um Z como se fosse um zigue-zague um Z mais aberto então ele não forma cachos também e ele tem um formato meio frisadinho assim só que é um frisado um pouco mais espaçado do que o cabelo 4C o cabelo 4C já faz esse frisadinho, esse zigue-zague só que bem curtinho você quase nem percebe por isso que os cabelos crespos eles têm mais textura porque é um fio que tá quase que dobradinho assim em zigue-zague ele nasce dessa forma então por isso que ele se enche mais e por isso que ele não pega tanto comprimento ele cresce em volume estão surgindo aí na internet alguns estudos sobre a possibilidade de existir um cabelo 5 tipo 5 que é ainda mais crespo do que o cabelo 4C eu não encontrei muitas informações sobre esse tipo de cabelo porque é um cabelo muito raro de se encontrar dizem que somente 2% das pessoas do mundo todo mundo tem esse tipo de cabelo porque é um cabelo puramente crespo ele não tem forma e ainda não se sabe muito bem como ele nasce quais os cuidados que você precisa ter com ele então a gente sabe aí que existe mas a gente ainda não tem muitas informações sobre ele mas fica a dica para vocês aí também se quiserem pesquisar sobre o assunto acho que é bem interessante e é isso gente espero que o vídeo tenha ajudado vocês aí que estão me assistindo espero que vocês tenham gostado espero que tenha ajudado a encontrar a sua curvatura qualquer dúvida deixa aqui nos comentários para mim se você gostou do vídeo não esquece de clicar no gostei para mim se inscreve no canal também para receber todas as novidades um beijo e até o próximo vídeo tchauzinho